Olá, pessoal! Espero que todos vocês estejam bem. Eu sou o professor Silvio e vamos começar a apresentação cumprimentando o nosso colega. Olá, Val! Na aula de hoje, nós vamos falar, pronunciar adequadamente as palavras em apresentações e em leituras de texto com o nosso tema que a gente tem, que é hobbies. Começamos com algumas perguntas. Vocês lembram dos hobbies dos seus colegas? E o que vocês acham dos hobbies deles? São bons? São interessantes? São divertidos? Vocês gostam? Vocês não gostam dos hobbies deles? Preferem uma outra situação? O que nós vamos fazer? Vamos acessar, quem puder, faça o acesso à plataforma através do seu login, arroba escola e sua senha para que nós possamos aprender um pouquinho mais sobre hobbies e interesses. O link está disponível aqui na parte de baixo do nosso slide, ok? Aqui nós temos a abertura da nossa plataforma. Vocês sempre encontrarão esta parte quando vocês farão o trabalho. E nós vamos para lá para dar continuidade. 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 Então, aqui pessoal, de acordo com a nossa plataforma, nós temos algumas palavras para serem utilizadas como hobbies e interesses. Então, nós temos o collect para falar sobre colecionar alguma coisa. Por exemplo, Use belong to para dizer que você é membro de um clube. Nós temos ali Fazemos parte de um clube do livro. Use on para falar sobre ser um membro de uma equipe esportiva. They're on the running team. They're on the running team. Eles estão na equipe de corrida. Use get together with para falar sobre socializar com amigos. I like getting together with friends. I like getting together with friends. Gosto de me reunir com os amigos. Agora, nós vamos ouvir o Roger e a Pen conversando sobre os hobbies e interesses. E vamos selecionar todas. Então, aqui tem mais de uma resposta correta. Então, o que você gostaria de fazer em seu tempo gratuito? Bem, eu gosto de ir a rodar. Legal. Você está em um equipe? Sim, nós nos encontramos todos os dias. É divertido. Nós estamos em 20 km. 20 km? Sim. Você gosta de ir? Não, não realmente. O que você está interessado? Eu moro em um clube. Nós estamos juntos todos os meses. Então, olha só. Observem que eles falam sobre as atividades que estão acontecendo. Vamos ouvir mais uma vez, como eu sempre digo. Ouçam uma vez para familiarizar o áudio e depois para poder responder o exercício. Então, o que você gosta de fazer em seu tempo gratuito? Bem, eu gosto de ir a rodar. Legal. Você está em uma equipe? Sim. Nós nos encontramos todos os dias. É divertido. Nós rodamos 20 km. 20 km? Sim. Você gosta de rodar? Não, não realmente. O que você está interessado? Eu pergunto a um clube. Nós nos encontramos todos os meses. Então, das quatro expressões que nós temos aqui, para nós verificarmos, nós temos a get together, temos interested in, temos belong to a book club e listening to music. oh, sorry, on a team. Agora, nós vamos combinar as duas conexões da frase para que elas fiquem de forma interiça. Então, nós temos lá. temos ali let's get together with, temos do you belong to, temos I collect, we listen to e we are on. Então, music at night, some friends, stamps, a club e running a team. Vamos voltar para os slides para podermos fazer uma explicação. Música 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 O slide que nós temos aqui é o que nós temos na plataforma. Então, nós temos ali we are on, let's get together with, do you belong to, we listen to e I collect. Então, nós temos we are on a running team, nós estamos em uma equipe de corrida. Let's get together with some friends, vamos sair junto com alguns amigos. Do you belong to a club? Você pertence a um clube, algum clube? We listen to music at night. Nós ouvimos música à noite e I collect stamps. Eu coleciono os selos. Ok? Agora, nós vamos retomar para a plataforma para podermos realizar o nosso exercício. Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto